E aí Ah legal parabéns O senhor vai para o lobby Mas eu não quero jogar Opa, o outro passa aqui Ué Ah é aqui Ó o cara ali na janelinha Vem aqui vem aqui Tem um cara nessa casa aqui na nossa frente Aqui ó, vamos rasgar ele Vamos lá partir ele no meio Ai 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 Ah nessa casa de madeira Vem comigo Vem Vem comigo Vou subir Tô subindo na minha direita Pulou Partilha no meio Ai dentro da casinha aqui ó Essa primeira aqui ó A mais perto do... A mais perto do... A mais perto do airdrop tem um cara Na janelinha Atmosfera de Flames Tem uma atrás da gente Tem mais uma atrás da gente Não sei aonde Nessa pedra aqui Você pega ele de costas agora Bianca Uhum Boa, 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 boa Beleza Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sério mesmo Vamos matar os bonecos Vamos matar os bonecos De costas? Ele começou a correr bem na hora Aham Tá, não começa não Ai Vamos morrer Não morre Não morre Não morre Que eu peguei a carnaviota Eu peguei a carnaviota agora Sabe onde é? Sabe onde é? Aham Vou jogar um smoke em você Pra você sobreviver Hum, errei Vamos matar pra três ali, viado Aham Dropa um pouco de bala NÃO Tenho trezentos e oitenta Tô fazendo um rush aqui pela direita, tá? Eu tô me rilando um pouquinho A a a a a there Acabou, acabou brincadeira Ai 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 cara Pega ai 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 Pega ai Pega ai Pega a porta рач Ora Eu tava procurando um lugar pra me esconder ali não Hum Nic Ó, lá dentro do bootcamp. Quer meter a porrada na galera em bootcamp? Tá com medo? É claro. Tá com medo? Não, jamais. Ó, vem aqui, vem cá. Confia aqui ó. Sobe aqui comigo. Calma, travou meu jogo. Eu não sei nem onde eu tô aqui. Nossa, matei dois aqui em cima. Pode vir. Gente... O que a Bianca é peste? Porque ela é uma peste. Ó, tá no segundo andar ali. Peguei e eu tô indo. Peguei e tô indo. Só eu que eu não vejo nunca. Pronto, peguei os caras do Tpex aqui e tá na montanha, tá na montanha. Tá naquela árvore ali que eu vou rushar, ó. Marquei no... Na bússola, no 145. Ai, ai, ai. Tem dois allies, dois, dois. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde um pouquinho. Não vai deixar ninguém. Não vai deixar ninguém pra mim. Tá na árvore, tá na árvore. Não vai deixar pela esquerda, tá? Pronto, peguei. Pegou! Foi você! Foi você! Ah, miado! É... Você tem um berico, alguma coisa assim? Tenho. Mano, você não tem nada? Não. O que que você quer? O que que é isso? Vem aqui, vem aqui. Olha só. Dá uma olhada aqui. Eu te protejo. Eu juro que eu protejo você enquanto você lutei. Eu não acredito nisso aí. Olha só. Cadê? Espera aí. É esses dois corpos aqui. Olha isso aqui. Dá um look around aí. Esses dois corpos aqui. Lá embaixo do lute tem muita coisa. Meu Deus do céu. Entendeu? Uhum. Eu te protejo, prometo. Tem um cara aí atrás de você! Ai, meu Deus. Tem mesmo, tem mesmo. Ó, tu viu? Ou idiota? Ou idiota? Ou idiota? Vai, imbecil. Tô brincando. Calma, bb. Calma, bb. Olha só. Vou te levantar e você vai usar o seu kit direto, tá? Eu lutei o que tinha que lutear. Tá feliz? Tá contente? É, né? Depois de quase morrer do coração. Tá tranquilo. Que ótimo. Ó, aqui ó. 260. 260. Descendo. 2, 2, 2, 2, 2. Peguei um já. Meu Deus do céu. Que que é isso, Bianca? Que facilidade que esse menino joga. Olha que facilidade. Ai, meu Deus. Olha como ele joga bonito. Olha. Olha como ele joga bonito. Tá na pedra. 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 Ele joga muito fácil esse Vavanelli. Que que é isso? 15 kills já, meu amigo. Segura. Segura o Vavanelli. Meu Deus. Ai. Ó, já vi. 130. 130. Em algum lugar no 130. Numa árvore. Sei lá, velho. Uma pedra do 130. Alguma coisa ali. Aí, já vi. Na árvore do 130. Pedra. Pedra do 130. Aí. São dois times. É vitória, bebê. 17 kills. Tá bom, não tá? Tá bom, caralho. Eu não esperava esses 17 kills. Jogou muito isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Vou紹amos hoje. É isso. É isso. Tchau, tchau.